Fala cabeção, beleza? Acabamos agora uma brincadeira de acentuação gráfica na turma de questões. Cuidado, viu? Cuidado com as paroxítonas terminadas em ditongo crescente, como polícia, influência e família. Todas elas terminadas em ditongo crescente. Para o português do Brasil, toda paroxítona terminada em ditongo crescente poderão ser acidentalmente ou eventualmente uma proparoxítona. Família, série E, imprudência A. Todas as paroxítonas terminadas em ditongo crescente poderão ser, para o português do Brasil, uma proparoxítona eventual ou acidental. Cuidado com essa brincadeira em prova. Fui.